Pessoal, hoje eu quero conversar especificamente com quem participa dos meus grupos no WhatsApp e no Telegram. Caso você não participe de nenhum deles, então clique no link aqui na descrição do vídeo e participe pra você ficar por dentro de tudo que vem pela frente. Porque esse vídeo vai ser de apresentação do nosso novo evento, Evolução do Design. De tempos em tempos fazemos então esse evento principal, né? Onde eu trago esse conteúdo bem mais direto, bem mais certeiro pra vocês. Mas nos últimos meses, principalmente pra quem está participando dos grupos, acompanhou uma série de lives com vários conteúdos, onde eu tenho certeza que eu ajudei muitos de vocês a se tornarem artistas mais confiantes, mais criativos, mais preparados pro mercado. Outros até se distanciaram disso e já se tornaram grandes editores e manipuladores de imagens. Então galera, se você quer se tornar um grande editor e manipulador de imagens, esse é o momento ideal pra você estar participando. O nosso evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de abril. Eu tô preparando um conteúdo bem completo, bem redondinho pra vocês. Eu acho que isso daí todo mundo já sabe. E no nosso desafio, você vai concorrer a um Prêmio Master, onde eu já falo sobre ele em breve. Então somente o conteúdo já seria um grande brinde pra vocês, mas eu acho legal também ter um Prêmio, um desafio, pra ter também uma certa competição no meio. Então vamos lá pras regras do nosso desafio. Eu já deixei no Telegram um link do Drive com vários assets diferentes. Você encontra lá de pessoas, de cenários, de partículas, overlays e etc. Calma que você não precisa utilizar todos os assets na sua arte, mas o importante, o objetivo mesmo, é você utilizar apenas um asset com esses que tem o nome de Main, que seria então o principal. Todas as outras vão ficar mais ou menos como um banco de imagens pra você escolher se quer utilizar na sua arte, ou até mesmo você pode estar escolhendo outras imagens da internet. Mas desde que sejam então somente de cenários, ou então partículas, overlays, fragmentos e etc. A imagem pode ser construída no formato vertical ou horizontal. Só tome cuidado pra não ficar com as dimensões muito grandes. Vou abrir o envio. Eu vou deixar um outro link do Drive pra você estar enviando a sua arte finalizada. E preste muita atenção, porque você pode enviar até o dia 15 de abril, o nosso último dia de evento. É muito importante que você esteja renomeando a sua arte, colocando o arroba do seu Instagram no nome dela, somente pra eu te identificar mesmo. E você precisa estar postando a versão finalizada no feed ou nos stories do Instagram. Só lembre de deixar o seu perfil aberto e marcar o meu também. Pela primeira vez, vai ser implementada uma forma justa de avaliação a partir de pontos. E esses pontos vão ser divididos nas categorias de originalidade, visual, realismo e composição. Vamos falar então sobre a nossa premiação. Na verdade, todo mundo que participar vai sair ganhando. Portanto, é muito importante realmente a sua participação. Mas eu vou falar mais sobre isso durante o nosso evento. Porém, nós teremos também uma premiação única. Uma bolsa de 100% pra ser utilizada em qualquer um dos meus cursos. Então vai rolar aí um certo free pass, né? Pro vencedor escolher qual vai ser o melhor pra sua carreira. E é isso, galera. Todas as informações foram ditas. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou estar dando uma atenção de um por um. Porém, no mais, eu desejo boa sorte pra todos. Com certeza também vou estar participando. E a gente se encontra no dia 13 de abril durante o nosso evento Evolução do Design.